O filme também Somos Irmãos de José Carlos Burli, estreou em 1949, estrelado por Grande Otelo, Agnaldo Camargo e um elenco excelente que incluía ainda Ruth de Souza, Vera Nunes e Jorge Doria. O filme narra a saga de dois irmãos que são adotados e depois rejeitados pelos pais. Por sua atuação no longa, Grande Otelo recebeu o prêmio de melhor ator da Associação Brasileira de Cronistas Cinematográficos do Rio de Janeiro. Uma entrevista coletiva? Muito bem. Olha, como primeira declaração, eu tenho a dizer que não gostei daquela fotografia que ontem foi publicada. Recentemente, o longa foi o tema de pesquisa da dissertação de mestrado de Orson Soares, filho de Grande Otelo, que analisou como a desigualdade racial e o tema do branqueamento da população brasileira aparece na obra. Na real, o filme dialoga com o Brasil de hoje. Ele conta a história de dois irmãos negros que foram adotados por uma família branca, mas que são rejeitados. Eles são expulsos de casa e a cena aparece eles vivendo na favela. Um deles, o Renato, que é interpretado por Agnaldo Camargo, faz o papel de um advogado, alguém que triou esse caminho de buscar o estudo e tudo mais. O outro irmão, que é o Miro, o Argemiro, que é interpretado por Grande Otelo, que é meu pai, coincidentemente nessa história, ele faz o cara que é um malandro, uma figura, avessa aquele caminho que o Miro está traçando. Então, eu descubro muitos personagens a questão do branqueamento também diante de uma sociedade racista, das opções que o sujeito negro, as encruzilhadas que o sujeito negro acaba encontrando. Outro aspecto que é interessante e foi considerado inovador no meu trabalho é a forma como eu analiso os personagens desse filme, as personagens brancas. Esses personagens são analisados com tempos de Brasil, do velho Requião, que é o viúvo, que expulsa os jovens que eles haviam adotado, a Marta, que é a filha branca, e o personagem, o Elinho, que é do Agnaldo Raiol, com 10 anos, ele aparece no Fito, que é um elemento interessante, como o tempo de um Brasil futuro, aonde a questão racial, o racismo estaria superado. Então, eu trabalho muito nessa linha também, discuto e problematizo a questão da democracia racial a partir desses personagens brancos. O professor criou uma vaquinha para transformar o estudo em livro, que será doado e também comercializado. A discussão sugerida por Soares permite que a obra seja novamente debatida, agora com um olhar antirracista. Também tem uma bacana da galera participar de um projeto e que vai viabilizar um produto que tem como objetivo discutir e refletir o racismo no Brasil, discutir e refletir o que é o branco no Brasil e discutir e refletir a questão da noção. Então, é uma produção científica, ela é um produto da ciência, ela vem da academia, que tem como objetivo também instrumentalizar pessoas ligadas ao movimento negro, pessoas que trabalham com cinema, pessoas que estão discutindo e reançando o país numa perspectiva positiva, com a superação do racismo, com a superação das desigualdades. Se a meta do financiamento for alcançada, o livro deve ser lançado pela Paco Editorial. Entre as recompensas oferecidas, está um exemplar do livro para os primeiros apoiadores. É possível obter mais informações sobre o projeto e doar na plataforma catarse.me.